Olha só, amanhã acontece a segunda festa da criança autista e essa festa é especial para essas crianças. Confira. E neste sábado, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estará com os portões abertos para comemorar o Dia das Crianças Autistas. Sobre este assunto, eu converso com a Neide e também com a Ariane. Como é que vai funcionar essa data tão especial para as crianças autistas? Então, a festa vai ser no IEF, começa às 8h ao meio-dia, o horário é livre. Então, se os pais preferirem chegar já no início ou mais para o final, a gente entende que cada autista tem a sua peculiaridade. Para toda a família, os pais, os autistas e os irmãos também estão convidados. Agora, Neide, o autista tem essa particularidade dele só. Como é que vai ser feita essa comemoração para que ele também não se sinta coagido? Ou seja, ele tem que se sentir naquele ambiente dele. Então, eles vão ficar bem à vontade, por isso que a gente escolheu o IEF, que é um lugar bem amplo. E vai ter as brincadeiras, que é pula-pula, coisa que eles gostam bastante, que é sensorial. E vai ter música, mas é um ambiente bem mais tranquilo. Então, é para eles mesmos, né? Porque geralmente os autistas, você vê que não tem evento na cidade, que tenha eles, que coloque eles para estar, né? Então, a gente não colocamos eles, também como a família para estar junto. Tá certo. Adriana, então faço o convite. É aberto para todas as famílias que têm autista? Sim, todos, independente da idade. A gente fala dia das crianças, mas a gente sabe que tem autistas maiores, né? Que também são, se sentem crianças ainda, né? A família tem esse cuidado. Então, independente da idade, todas as famílias com autista estão convidados. E os irmãos também estão convidados. A gente está preparando uma festa para mais ou menos 200 autistas. Vamos falar, então, o endereço certinho e o horário para que as pessoas possam realmente comparecer no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul para celebrar essa data. No Instituto Federal, a rua é Ângelo Melão, das 8h ao meio-dia, amanhã, 8 de outubro. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Então, neste sábado, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estará comemorando, celebrando, né? O Dia da Criança Autista. O Dia da Criança Autista.